Ele está tentando dizer que as crianças adoram ovos de Páscoa Pan. Me dá um pedacinho. Ovo de Páscoa Pan, bonito e gostoso. Muitas coisas marcaram as nossas vidas. Filmes, games, séries e músicas. Mas nada é tão empolgante quanto os cheiros e gostos. E em se tratando de paladar, a infância sobe contar história. Com vocês, POP! Oh, olha quem chegou, você vai adorar. Trocante e gostosinho, esse urzinho vai pegar. Sabe o surador? Não sabe quem é. É POP que é. Chegou o POP, o biscoitinho do tamanho de uma mordida. Uma explosão de sabores. Chocolate e caramelo. POP, uma delícia de urzinho. Chegou na Piscô. Eu comia tanto esse fofes, cara, que eu quase me tornei um urso de tão gordo que eu fiquei. O negócio era bom, mas era caro. O que a gente mais curtia comer na porta das escolas era isso daqui, ó. Os cigarrinhos de chocolate da Pan. Que é a prova viva de que os anos 90 eram um bagulho louco. A Pan foi uma fábrica de chocolates que, meus velhos, adoçou muitas vidas pelo Brasil afora. Eu gostava pra cacete de comer aquela pinga, mas tinha uma treta ferrenha pra gente conseguir tirar o chocolate de dentro daquele papelzinho que simulava um cigarro. E acabava que a gente comia com o papel e tudo. Sempre ficava uns tecos na boca, a gente ficava tirando. Mas era bom demais. E apesar do negócio simular um cigarro, eu não fumo até hoje e sempre odiei aquela merda. Eu acho que é porque eu vim de uma família de dois fumantes. Minha mãe fumava Plaza Curto e meu pai fumava Continental. Coisa de pedreiro mesmo. Então no Cacha Séries de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história da Pan. Essa fábrica aí que deixou saudades. Vamos lá. A saga da Pan começou em São Caetano do Sul, lá para as bandas do ABC Paulista, em 1935, quando o Mr. Aldo Aliberti, um engenheiro químico formado na cidade italiana de Turing, se juntou com seu cunhado, Osvaldo Falchero, um engenheiro eletricista, para construir uma fábrica de chocolates, balas e confeitos. A ideia da dupla era bater de frente com marcas tradicionais da época, como a Lacta, Disdioli, Falchero e a Garoto. Daí eles investiram num terrenão de 4 mil metros quadrados na rua Maranhão, em São Caetano do Sul. Aliás, quem é lá da quebrada já comenta aqui embaixo se vocês já passaram em frente à fábrica. Bom, daí em 1935 nasce a Pan, que quer dizer Produtos Alimentícios Nacionais. A estratégia de marketing para o lançamento da Pan foi sensacional. Existia um jornal da época que tinha uma baita relevância. E aí eles criaram um anúncio dizendo que, em 12 de dezembro de 1935, um foguete seria lançado para a Lua. Nem preciso dizer que a galera ficou oriçada com aquele papo. Daí em 1936 começou o pau na máquina e a confecção dos primeiros produtos, que eram chocolates, balas e confeitos. Eles compraram e reformaram máquinas usadas que vieram lá do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo eles compraram uma caldeira a vapor para conseguir cozinhar alguns ingredientes. Nos tempos de Dante, naquela época, a Pan produzia as balas em tacho. O pão era dado por confeiteiros e o formato final era feito por prensa. E o negócio todo era embrulhado mão a mão, uma a uma. Traduzindo, aquele gostinho clássico de vários alimentos, incluindo esses da Pan, tinha um diferencial, acho que justamente por conta desse toque assim mais artesanal. O lance com os cigarros veio antes dos anos 80 e 90. Já em 1937 eles lançaram chocolates e bombons em formato de charutos, mas tinham também outras formas, como corações, formas geométricas, peixes e outros animais. Já o clássico e desejado cigarrinhos de chocolate nasceu em 1941, mas só em 1959 estampou a cara dos dois piazitos na embalagem, uma com um menino branco e outra com um menino negro, que se chamava Paulinho Pompeia. O Paulinho ficou conhecido no território nacional por conta dos cigarrinhos, mas ele seguiu carreira na TV como diretor e ator. Apareceu até na Malhação, pra vocês terem uma ideia. Mas fumar é uma merda, você fede e fica com os dentes tudo troncho e aquela porcaria daquela fumaça enche o saco. Enfim, em 1936 a Paulinho então resolveu mudar o nome para rolinhos de chocolate. E no início dos 2000 mudou pra isso aqui, os chocolates, cara. Eu até comprei pra poder fazer o vídeo aqui, não vai dar pra ver que vai ficar distorcido, mas vocês ainda conseguem encontrar em bombonieres e afins aí. Bom, enfim, vou abrir aqui pra experimentar um, cara. Eu já roubei uns aqui, né? É lógico, né? Gordo é a desgrácia, né, cara? Enfim, ele vem aqui assim, ó, nesse negocinho prateado e tal. E vamos abrir e... Nossa, até quebrou aqui já, mas enfim, ele vem nesse formato assim, ó. Meio... é cilíndrico, né? Parece que não tem nada de lápis aqui, né? Mas enfim, vamos experimentar. Olha, cara. Sinceramente, eu não vou lembrar o gosto do lápis, né? Do lápis não, do cigarrinho. Mas esse chocolate aqui, ó, tem aqueles gostos de chocolate mais vagabundinho, sabe? Mas ao mesmo tempo era o que a gente gostava na infância. Isso é fato. As coisas eram mais simples. Durante anos e anos, a Pan criou uma série de outros produtos maravilhímagicos que fizeram um baita sucesso entre os BR. Como os pães de mel cobertos com chocolate, as clássicas moedas de chocolate que viam embaladas uma a uma em papel alumínio dourado. E a gente achava que tava rico com aquilo. Os granulados que, na verdade, serviam para cobrir doces e bolos. Mas a gente virava aquele troço na boca mesmo. Tinha também os pequenos bombons recheados de conhaque. Nos anos 70, eles cresceram e muito. Eles aumentaram a produção, melhoraram o seu maquinário. E, mano, saia, se eu não me engano, eram 7 mil quilos de bombons por dia. Tudo isso fez com que os caras ficassem no topo de vendas ali até 1984. Mas ali, por 2002, começaram os problemas. Eles estavam com problemas financeiros aí. E aí, perdiram concordata. Em 2005, um outro fato triste. Morreu o último fundador, um dos últimos fundadores aí, o Oswaldo Falcheiro. E daí pra frente, quem cuidou mesmo foram as filhas e os gênios. Em 2007, eles até abriram uma loja de fábrica aqui na ZL, no bairro do Tatuapé. Na tentativa de se jogar em outros segmentos, como no mercado de sorvetes. Mas não deu certo. Em 2016, a PAN foi adquirida pelo Grupo Brasil Participações. Eles queriam ampliar os negócios e chegar à marca de 300 unidades espalhadas pelo Brasil. Mas também não deu certo. Daí veio o maldito Mocoronga em 2019. E em 2021, eles entraram com um pedido de recuperação judicial. E, por fim, agora em fevereiro de 2023, a justiça declarou a falência da clássica fábrica de chocolates. Infelizmente. Outro fato triste também que aconteceu foi em 2021. O falecimento aí do nosso herói de infância, o Paulinho Pompeia, aos 72 anos. Infelizmente, empreender em terras brasílias é um desafio muito grande, cara. Imposto lá na puta que pariu de alto. favorecimento aí de empresas, aqueles lobbies, enfim, cara. Todo aquele caos que a gente já sabe. Então essa foi uma breve homenagem a esta fábrica, esta clássica fábrica de doces e chocolates que marcou muito a nossa vida. Muito obrigado, Pan, por ter adoçado a nossa juventude. Ovo de Páscoa Pã, bonito e gostoso.